Que eu tenho por você, se é tão lindo amor, que eu tenho por você. Carlinhos, com isso aqui a bossa nova só podia ter nascido aqui no Rio de Janeiro, né? É mesmo. Ela veio, né, de Copacabana pra cá. Assim como o samba nasceu na Bahia, veio pro Rio de Janeiro, a bossa nova nasceu em Copacabana e veio pra Ipanema. A bossa nova foi mais econômica, né? O Ronaldo Bosco teve uma frase genial, tava olhando aqui a montanha, essa coisa, ele falou, Rio é mar, né? Quer dizer, jogando com o Rio de Janeiro, Rio é mar, é eterno se fazer, né, mar? Que é o... Olha lá, Rio Serras de Viludo, sorri pro meu Rio, que sorri de tudo. E aí é teu. O Tom daqui ainda, quer dizer, daqui, da janela, vê-se o corcovado, quer dizer... Das pedras. Hoje não vê mais da janela, mas das pedras tá lá. O Redentor, que lindo, né? Outra letra, a onda que quebrou no mar. O Tom também, né, com o Wave, né? E teve também o negócio das primeiras, quer dizer, com o Ipanema vazio ainda, como ele retratou, as praias desertas continuam esperando por nós dois, né? Isso aqui, isso aqui, acho que o Ronaldo escreveu uma frase do Canecão, aqui se fez, se escreveu a música brasileira, né? Eu acho que aqui se escreveu a bossa nova. A primeira influência da música americana sobre a música brasileira já era uma coisa antiquíssima. Desde a década de 20, né, você vai ver que Pixinguinha escreveu do Foxtrot, que era um gênero americano, né? O Custódio Mesquita, já citado, é autor de Nada além, nada além de uma ilusão. É um foxtrot. E, evidentemente, a bossa nova também teve essa influência. A letra da bossa nova faz parte do tripé de harmonia, batida, levada e a letra. Isso foram as coisas que a gente mais mexeu na bossa nova. Até então, a música brasileira era um pouco pesada, né? E a garotada que estava chegando, a nossa geração, pessoal universitário, não tinha uma letra para eles, não tinha um assunto deles. As músicas falavam mais da fossa, da noite, da desventura. Por exemplo, você vê... Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Imagina um cara com 17 anos, 18 anos, tocando esse tipo de música. Aí a gente chegou com... Era uma vez um lobo mau que resolveu jantar alguém. Quer dizer, a coisa toda leve. Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar. Quer dizer, era tudo esperançoso, tudo para cima. Me perguntaram assim, por que a bossa nova tem essa coisa tão mansa, tão íntima, tão baixinha? E eu fui pensar um pouco sobre isso e descobri, depois de anos e anos, que isso veio por causa dos apartamentos de Copacabana, aqueles prédios que começaram a chegar em Copacabana, tudo 18, 20 por andar, né? E as paredes vinha de 5 centímetros. E a gente trabalhava, se virava de dia, né? O Ronaldo na manchete. Chegava de noite, a gente ia um para a casa do outro e começava a tocar, 10 horas da noite, e os caras catucavam de baixo. Aí, barulho, quero dormir, né? Então a gente começa, peça, e diminui, peça. No final a gente tá, peça, não faça, me abraça. E a gente foi se acostumando a tocar assim e falar baixo assim, né? Você vê que o João Gilberto, até hoje, o show dele faz tudo baixinho e todo mundo presta atenção. Aliás, a Nara falava assim, se alguém estiver falando no teu show, não tenta aumentar para os outros ouvir, não. Vai baixando que eles vão baixando junto também e fica todo mundo num clima legal. Os irmãos Gilberto abriram uma emissora de televisão no Rio chamada TV Continental. E me pediram um programa de entrevistas com essa turma dessa tal da Bossa Nova. Nesse encontro da TV, que eles foram fazer essa primeira entrevista, o Menescal disse que eu fiquei responsável pela maldição do banquinho. que eles foram ir a Nara e Menescal sentaram-se no sofá, que é muito incômodo para eu tocar o violão e cantar no sofá. Eu falei, peraí, peraí, contra a regra, vai lá uns banquinhos aqui. Botei os banquinhos para eles e depois virou uma marca, né? Com um cantinho, um banquinho e um violão. O Menescal falou, maldito, o Miel podia ter pensado em outra coisa, que até hoje a gente sofre, porque é desconfortável também ficar no banquinho o show todo. Aqui era o verdadeiro clube da Bossa Nova, a casa de Nara e Leão. Nara era uma menina típica de Copacabana, bonita, jovem, era a musa da Bossa Nova. E ela tinha essa casa com esse visual fantástico, os pais dela, muito liberais, abriram as portas para a gente. Aqui tinham encontros com Vinícius Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, Luiz Eça e o Tamba Trio, Ronaldo Bosto, Chico Feitosa e a turma que veio antes da gente, como Dick Farney, Lúcio Alves, Johnny Alf, né? Então, acho que muito da Bossa Nova nasceu aqui, também com um visual desse, assim, para o mar, a nossa música só podia falar disso. Teve uma definição muito bonita de um amigo nosso. Nara, com todo o seu silêncio, com toda a sua calma, tranquilidade, fez um barulho enorme na música popular brasileira. Ela não era só uma cantora, ela era, antes de tudo, uma pessoa que pensava muito a cultura brasileira e que tinha uma extraordinária intuição, um rigor muito grande na seleção de coisas que ela fazia. E ela tinha uma capacidade muito grande de farejar as coisas, né? E foi praticamente Nara quem lançou, quem cantou pela primeira vez Chico Buarque, Caetano Veloso, Sidney Miller e uma série de outros compositores. E a prestação de serviço extraordinária que Nara fez, resgatando, né? Resgatando a memória de Cartolas, a Caet, Nelson Cavaquim, todos esses compositores de música, que estavam absolutamente esquecidos, né? E a outra coisa também, de Nara, que é importante, essa é até mais reconhecida hoje. Ela foi a primeira mulher brasileira que sentou-se num banquinho com violão e começou a tocar. violão na mão de mulher era coisa de vagabunda, de falar de política, né? Que não era uma coisa que a mulher podia se interessar a mulher, né? Entendeu? E isso, a Nara criou uma atitude nova na mulher artista, na mulher produtor de cultura que não existia antes dela. Esse aqui é o teatro de arena da antiga Faculdade de Arquitetura. Aconteceram aqui dois shows muito importantes no começo da Bossa Nova. Nós fomos convidados pela PUC, Faculdade Católica, a fazer um show de Bossa Nova com vários artistas já profissionais e alguns já conhecidos como Tom Jobim e Vinícius de Moraes, João Gilberto, mas os padres invocaram com um dos convidados que era a Norma Bengel, que tinha acabado de gravar um disco, ela nua, assim, coberta só com as mãos e os padres invocaram, falaram, não, não pode de jeito nenhum a Norma Bengel, vocês podem, mas a Norma não. A turma daqui da Faculdade de Arquitetura falou, vem pra cá, vem com a Norma, nua mesmo, ótima, a gente topa fazer o show com vocês, assim, e viemos pra cá, foi um barato. Eu estava, inclusive, varrendo isso aqui pra ficar tudo limpinho, não tinha ninguém que fizesse isso pra gente, né? E eu estou varrendo, o cara, olha, eu vou abrir, eu vou abrir, eu digo, mas espera, eu estou acabando, ele falou, não, tem que abrir, olha, o trânsito está todo parado aqui em frente. Eu digo, poxa, mas logo no dia do show da gente vai dar esse negócio do trânsito parado? Ele falou, não, está parado por causa do show de vocês, quer dizer, gente querendo entrar e tal. Fiquei surpreso, né? E logo depois, isso aqui se encheu de gente, a gente ficou impressionado, a gente esperava fazer uns estudantes, assim, aqui, e tinha gente por tudo quanto é lado. Aqui aconteceram presenças, assim como João Gilberto, Tom Jobim, Nara Leão, e Cariocas, e vários outros artistas, como Silvinha Telles, Lúcio Alves, outros como Oscar Castro Neves, que estava começando, e Luiz Carlos Vinhas, e até as filhas do Vinícius e Moraes, pequenininhas, vieram entrar de bicicleta, no show que se chamou A Noite do Amor, o Sorriso e a Flor. Quem acreditou No amor, no sorriso, na flor Então sonhou, sonhou E perdeu a paz Pois o amor, o sorriso e a flor Se transformam depressa demais Quem chorou, chorou E tanto que o seu pranto já secou Quem depois voltou Ao amor, ao sorriso e a flor Então tudo encontrou Pois a própria dor revelou o caminho do amor E a tristeza acabou E meu pai começou querendo ser concertista de piano. E acaba indo estudar com Dona Lúcia Branco, que era uma professora de piano ótima, que ensinou Nelson Freire, Jacques Klein, e era a rainha do que ele chamava o touché, que é tipo o toque no piano. Que eu acho que é uma das características dele, é aquele piano bom de toque, assim, né? Aí meu pai escreveu uma valsa e levou pra Dona Lúcia ler. E ela leu a valsa e ele ficou emocionadíssimo de ver uma pessoa tocar na música dele. E era uma valsa bem, assim, pro lado de Debussy, né? E aí a própria Dona Lúcia disse assim, você devia ser compositor. E aí começou a ir pra esse lado de composição. Começou a estudar orquestração, também pra ter uma maneira de viver, né? Porque no princípio era um negócio de tocar na boate. E aquilo vira uma vida noturna, bebida, aquilo faz mal, né? E foi procurar os empregos mais como arranjador, que era uma coisa mais diurna, né? Das gravadoras. E eu acho que nesse processo é que ele começa a compor a beça e acaba que uma hora ele fica só compositor. Ai, Tinti Se soubesses o meu Que eu te quero O mundo seria Tinti Tudo Tinti Lindo Ai, Tinti Se um dia Você for embora Me leva contigo, Tinti Olha, Tinti Fica Ele foi, digamos assim, um orquestrador da Bossa Nova, né? Foi o grande maestro da Bossa Nova. Inclusive o primeiro disco do João, os arranjos são dele. Quer dizer, ele participou revestindo o conteúdo musical, instrumental, melódico da Bossa Nova. E o Tom Jobim foi a grande universidade dos outros bossanovistas. E o Tom Jobim foi, digamos assim, um orquestrador da Bossa Nova. E o Tom Jobim foi, digamos assim, um ouquestrador da Bossa Nova. E o Tom Jobim foi, digamos assim, um ouquestrador da Bossa Nova. E o Tom Jobim foi, digamos assim, um ouquestrador da Bossa Nova. Você quer dizer a section rítmica? Uh! Eu acho que o jazz bebeu mais nele do que ele no jazz. Agora, não se vai dizer assim, não, a bossa não tem nada que ver com jazz. Quer dizer, você tinha Sinatra com aquelas músicas dos compositores americanos que eram maravilhosas, letras espertas, inclusive, né? E meu pai gostava muito, Cole Porter, Gershyn. Agora, não é uma influência do jazz que o pessoal diz assim, ah, bossa nova é o jazz. É mentira, bossa nova é o samba. Que o jazz também tem isso de mamar em todo mundo, né? Quer dizer, o jazz pegou música cubana toda e disse, não, isso é jazz. Bossa nova, aí isso é jazz. Se você pegar a obra de Tom Jobim, que é o principal compositor de bossa nova, ou do jeito de cantar de João Gilberto, você vai ver que não tem nada de jazz. O Tom Jobim foi influenciado, sem dúvida nenhuma, pelos franceses, né? Debussy, Ravel, sem dúvida nenhuma. Eu me lembro que a última vez que nós estivemos juntos, talvez um mês antes do Tom partir, eu falei, Tom, eu soube que você há 22 anos, naquela época, né? Tinha sempre uma obra considerada uma das mais executadas no mundo inteiro, como obra. E você está há 20 e poucos anos em segundo lugar como compositor mais executado. Só atrás dos Beatles, também com a obra fantástica. Ele respondeu logo assim, sim, mas eles são quatro, né, Menesco? Quer dizer, não vale a comparação, né? Música Tall and tan and young and lovely, the girl from Epanema goes walking And when she passes, each one she passes goes off Awww Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar No início da década de 50, havia uma boemia vespertina no centro da cidade. E o Vilarino era um dos bares prediletos dessa turma. E a turma de intelectuais. Era uma turma que tinha Dica Valcante, Ari Barroso, Sérgio Porto, Lúcio Rangel, Vinícius de Moraes. O Tom Jobim trabalhava aqui perto, a gravadora continental. Ele era arranjador da continental. E vinha também no fim de tarde para o Vilarino para tomar cerveja, a cervejinha dele, porque ele não tinha dinheiro para tomar uísque. O Lúcio Rangel, que era um jornalista, um crítico de música. E quando ele viu numa mesa o Vinícius de Moraes, e sabendo que o Vinícius estava atrás de um parceiro, de um compositor para fazer as músicas do espetáculo Ofeu da Conceição, tirou ele de uma mesa e levou para esse canto aqui, onde estava o Vinícius de Moraes com amigos. Aí o Vinícius passou a explicar para ele. É uma história, é uma tragédia grega que eu adaptei aos monstros cariocas. Isso vai ser no Teatro Municipal, o cenário vai ser de Oscar Niemeyer, para você ter uma ideia. E você vai fazer a música para os poemas que eu estou fazendo. Você topa. Aí o Tom Jobim, depois de ouvir aquele tempo todo, perguntou, É, mas tem algum dinheirinho nisso? O Vinícius riu. E o Lúcio Rangel, que estava ao lado, falou assim, Você não fala isso para o poeta? Não se diz isso, o poeta, dinheirinho nisso? Mas o Tom explicou, justificava. É que ele vivia correndo atrás do aluguel. Vinícius não dá para falar do artista sem falar da pessoa. É completamente uma coisa ligada na outra. Porque a pessoa era tão incrível, tão grandiosa, que era o máximo ser amiga do Vinícius, era o que todo mundo queria. E todo mundo queria ser Vinícius de Moraes quando crescesse. Tom e Vinícius eram os papas e os pais da nossa geração de músicos. Nós fomos formados por eles. Só que, por exemplo, enquanto que com o Tom a gente tinha um pouco uma relação de pai e filhos, e filhos e filhas, Com o Vinícius era impossível ter uma figura paterna com o Vinícius. Porque ele era muito... Ele entrava no clima da gente, ele virava criança, ele era muito moleque, ele gostava de brincar. E, ao mesmo tempo disso, ele era um grande intelectual, um poeta que, muito antes de ser letrista, ele já era literariamente mais do que reconhecido na seara da literatura. E eu acho que foi o grande momento em que o sagrado e o profano se misturam na música brasileira. É quando entra o Tom com aquele conhecimento ciclópico que ele tinha, do clássico, com a formação clássica dele, tudo que ele trazia dentro dele. E Vinícius com a poesia dele, que era uma poesia de alta estirpe poética. Ele é um homem da transição. Essa transição dos anos 60 no Vinícius é muito interessante, porque ele traz essa bagagem poética ultra romântica. E essa influência, eu vejo muito também da poesia simbolista, daquela coisa meio trágica e tudo, às vezes, crava as garras no meu peito em dores, vai em sangue todo o amor. Tem essa coisa no Vinícius. Mas, ao mesmo tempo, ele foi o cara que trouxe o diminutivo para a música brasileira, os abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida vou te amar A cada despedida vou te amar Desesperadamente eu sei Eu sei que vou te amar E cada verso meu será O Ronaldo Bosco foi o grande ideólogo da Bossa Nova. Ele que viu aquilo como um movimento e ele era jornalista E ele colocou na mídia e ele organizou aqueles festivais nas universidades e tal Ele achou que aquela turma toda devia se reunir E, a partir de um rótulo, que foi Bossa Nova, Transformar aquilo numa coisa una, né? As músicas da dupla Carlos Lira e Ronaldo Bosco Estão certamente entre as maiores músicas da Bossa Nova Tanto que o João Gilberto gravou O Lobo Bobo Que é um clássico da Bossa Nova Pelo tipo de letra, pelo humor, pela descontração, pela leveza E também Saudade fez um samba Que é uma música fantástica Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que meu samba só dependa de você A dor é minha e me doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez o samba em seu lugar Nós estávamos num barco de pescaria Era um barco tipo desse que está passando por aí Estava nesse barco, tinha Nara Leão, tinha Ronaldo Bosco Tinha o tamba trio Tinha eu, tinha minha mulher E o barco em Guiçô E acho que o destino ali seria a África E o pessoal apavorado, que ninguém era de mar, só eu mesmo, né? E eu falei, não, gente, então, vai pegar Vai pegar o cara com aquela manivela E eu fiquei criando uma música ali em cima Pra desfazer aquela tensão, né? Tocatacataca, tacataca, tacataca Até que veio uma treineira Que estava vindo da Bahia E passou e rebocou a gente Aí ficou todo mundo já alegre E começamos a brincar O barquinho vai, a tardinha cai E no dia seguinte, já na casa da Nara A gente começou a relembrar Daquele momento Porque o Ronaldo falava assim Beto, como é que foi mesmo aquela coisa do motor e tal? Eu peguei o violão Fiz uma coisa mais ou menos Tocatacataca 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 E fui mudando assim Pareando nos tons E lembramos do refrão O barquinho vai A tardinha cai E transformamos aquilo que podia ter sido Talvez uma tragédia até Numa coisa bonita Num dia de luz, festa de sol Dia de luz, festa de sol E um barquinho adilizar No macio azul do mar Tudo é verão O amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção Nossa canção Vai saindo desse mar E o sol Vejo barco e luz Dias tão azuis Volta do mar Desmaio sol E um barquinho adilizar E a vontade de cantar Céu tão azul Ilhas do sul E um barquinho coração Dirizando na canção Tudo isso é paz Tudo isso traz Uma calma de verão E então O barquinho vai A tardinha cai O barquinho vai A tardinha cai A tardinha cai A tardinha cai Repentinamente surge um disco com a concepção sonora completamente diferente Com economia de recursos Com a mudança geral na busca do som e do ritmo e da harmonia Da concepção pura mesmo da música Que foi o primeiro disco do João Gilberto Mudou-se a forma de cantar A bosta nova É a criação de João Gilberto para o samba Então o choque foi grande E a aceitação mundial foi maior ainda Ele toca muito em casa E estuda muito Ouve tudo É uma maneira de meditar Porque a dedicação ao instrumento É diária E também ao comportamento Ao relacionamento humano A compreensão universal Aquecida pela própria música Então Encontram-se regiões altíssimas espirituais O João Gilberto Ele e a Struth Fizeram a gravação da Garusa de Ipanema Aí então é que conseguiu-se Ficar na frente de todas as vendagens do mundo Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Bela menina que vem e passa O João Gilberto Eu conheci no Bar do Plaza Naquelas reuniões O Barzinho do Plaza Que a gente ia lá ver o Johnny Alves tocar E ali estavam aquelas pessoas todas Do suave, Dick Fine E entre os personagens que apareceram lá O João Gilberto Ele ficava lá escondidinho Num canto da boate De vez em quando Quando dava uma sopa Ele pegava um violão E aí me chamava lá Para os fundos do Bar do Plaza Num quintalzinho que tinha lá Para me mostrar As músicas Olha essa música de Caymmi E tocava a música do Caymmi Já com uma batida diferente Uma divisão de cantar diferente João Gilberto é nosso pastor Nada nos faltará O Salmo 23 Em versão Bossa Nova Ele é uma personalidade Única O estilo O personagem Tem uma tal concentração De informação Musical Rítmica Melódica Harmônica Naquele pouquinho Que ele faz ali É como se fosse a síntese De uma escola de samba De um bloco baiano Só o essencial Aquilo reduzido A um mínimo Múltiplo comum E bota múltiplo nisso Faz aquela história do Pato Quando ele morava com o Ronaldo Ele queria saber Até onde a emissão dele Estava perfeita Então ele Ele conversava na sala Assim Da sala para o quarto Ronaldo Ouça aí O Pato Vinha cantando O Pato Está ouvindo? Está Aí ele saia do apartamento O carro no corredor Falava assim O Pato Está ouvindo aí não Ronaldo? Estou 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 Aí ele ia se afastando Vê se ainda ouve direito Se a voz está bem emitida Aí ficava pelo corredor E aí cada vez mais longe O Pato Sem aumentar o volume Só Ninguém ia cantando Aí isso virava semanas Entendeu? Os caras já sabiam Os vizinhos Puta que é a hora do Pato Nossa senhora Você viu só que amor Nunca vi coisa assim Que passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Que salta de repente Para ver a menina que vem Se ela vem e sempre tem Esse mar no olhar E vai ver Tem que ser Nunca tem quem amar Hoje sim Diz que sim Já cansei de esperar Não parei Nem dormi Só pensando em lidar Peço Mas você não vem Bem Eu deixo então Falo só Digo ao céu Mas você vem Um dia eu ouvi Num radinho de pilha Chega de saudade Foi o primeiro contato Com a Bossa Nova Foi assim Quase uma bomba Atômica no coração Explodiu Eu falei Que isso Quem é esse cara Que batida é essa Que música é essa Que letra é essa Fiquei enlouquecida A Bossa Nova Foi muito conhecida Como um movimento Eu pessoalmente discordo Por exemplo Dadaísmo O surrealismo O cubismo E essas coisas Foram coisas pensadas A Bossa Nova Ela foi espontânea E não era só a Bossa Nova Era o fundo musical De muitas outras coisas Era o cinema novo Na época Era a poesia concreta Tudo que se diz respeito A cultura Naquela época Florescia maravilhosamente E não era só em arte Vocês vão lembrar Do futebol Que foi bicampeão Em 58, 62 Com Pelé e Garrincha Foi campeão de tênis Com a Maria Esther Bueno Campeão de boxe Com a Eder Joff Foi campeão de salto triples Com a Neymar Ferreira da Silva E até de beleza Com a Ida Maria Vaca Aquela gauchinha Esse era o Brasil da época O Rio de Janeiro Era um paraíso Era uma cidade Segura Linda Limpa De águas limpas Com essa música Com essa arte Com o Brasil Que poderia ser Que deveria ter sido E que não é Mas que algum dia será Eu acho que a Bossa Nova É o Brasil Que algum dia será É o Brasil que a gente merece É o Brasil que a gente merece Obrigado.